Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o médico veterinário Gerson Norberto, presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Obrigada pela presença, Gerson. É um prazer estar aqui, Juliana. Vamos conversar sobre o programa de conservação de animais silvestres do Zoológico de Brasília. Em 30 segundos, não saia daí. A degradação ambiental causada pela exploração humana é um dos principais motivos da destruição do ambiente natural de animais silvestres. Isso tem deixado várias espécies vulneráveis e até com risco de extinção. Gerson, então, que tipo de degradação que leva à destruição desses ambientes naturais? Nós temos a expansão da produção agrícola, que é necessária, a expansão de habitações, de residências, que é necessária. Porém, se você não respeitar áreas de refúgio natural, onde você mantém ali condições de flora e de fauna resguardadas, protegidas, o impacto sobre essas espécies pode ser inevitável. Muitas vezes a gente está perdendo espécies que a gente nem sabe. Qual seria a diferença, então, de um animal que está em uma situação de vulnerabilidade e um animal em risco de extinção? Uma espécie que já está em risco de extinção, ela demanda, primeiro, na natureza, muitas vezes, ela já nem ocorre no seu ambiente natural. Ela já demanda uma intervenção muito mais ativa das instituições que trabalham com a reprodução, com a conservação, com o pareamento, para que você consiga uma boa população geneticamente viável, para que quando aquela área voltar a ficar em condições de receber a espécie, ela possa voltar. Então, a espécie que já está ameaçada, o tipo de investimento técnico que você tem que fazer, inclusive o aporte de recursos para salvar uma espécie enorme. Por exemplo, da Spix, é uma arara que ocorre no oeste da Bahia, na região de Curaçá, que ela não existe mais na natureza. Você tem pouco mais de 30 aves dessas no Brasil, você tem aves que estão em zoológicos, como na Arábia, na Alemanha, o governo fazendo trabalho para repatriar esses animais para cá, mas é necessário que se faça todo o investimento na região de origem dela, mudando o tipo de vegetação que existe lá hoje, para que volte a vegetação original, fazendo o trabalho de conscientização da população, fazendo o trabalho de investimento com pesquisa de solo, para procurar por contaminantes, de composição do resto do bioma com predadores, com presas de vegetação, para essa árvore voltar a comer. Então, a espécie já está desaparecendo na natureza, está ameaçada de sumir. Quando a espécie ainda está vulnerável, essa espécie ainda está em vida livre, ainda está na natureza, ela ainda ocorre na natureza, porém, a vulnerabilidade vem de você ter que tomar algumas providências para que não passe para o nível de extinção. Então, você tem que garantir abrigo para ela, garantir que ela tenha alimento, que ela tenha como criar seus filhotes. Nós temos exemplos clássicos aqui na região do Cerrado, como, por exemplo, o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. São espécies que são vulneráveis. Se nós não cuidarmos da nossa agricultura, nosso plantio, das nossas estradas, sem pensar nos ambientes, dos biomas, onde essas espécies ocorrem, elas vão sair do nível de vulnerabilidade, por conta de todos esses fatores, e vão entrar num processo de ameaça. O lobo, inclusive, é uma espécie que agora, em 2016, já está sendo revisado, se ele já não está saindo da vulnerabilidade para risco de ameaça. A quantidade de animais ainda caçados, de animais atropelados, de animais muitas vezes intoxicados, que às vezes ele não se intoxica diretamente, mas indiretamente por predar roedores que, por conta de uma agricultura mal planejada, distribui a questão de inseticidas e segue uma cadeia que ocorre uma fatalidade para essas espécies. E como é que o zoológico, tanto o de Brasília como os outros zoológicos, eles podem contribuir também para garantir a conservação dessas espécies? Eu costumo dizer que o zoológico é uma grande ferramenta, é uma ferramenta que precisa ser usada. Nós temos uma pluralidade de modelos de gestão de zoológicos no Brasil, temos zoológicos ligados a prefeituras, a fundações, como é o caso de Brasília, a governos estaduais, ao exército, como é o caso de alguns zoológicos lá na região norte do país. Essa pluralidade administrativa muitas vezes dificulta que você crie um padrão de ação comum a todos os zoológicos. Porém, os zoológicos no Brasil, eles se agregam dentro da Sociedade Zoológica do Brasil, a SCB, e a SCB estabelece alguns parâmetros de procedimentos técnicos, de ações, de propostas, de sugestões de como os seus zoológicos associados possam desenvolver. Essa ferramenta, ela tem uma expertise muito grande, porque nós somos os centros especializados na reprodução de espécies silvestres, na criação de espécies silvestres, na nutrição de espécies silvestres, no comportamento, no estudo de comportamento e na capacitação de pessoal que vai atuar depois no campo. Nós preparamos não somente os animais, como profissionais que vão atuar no campo. Essa ferramenta, ela tem que ser bem melhor explorada. Os zoológicos também precisam se colocar mais à disposição do poder público e de qualquer nível de poder público, para que a gente possa estar em campo, fazendo um link entre os colegas pesquisadores que estão atuando em campo, que nível de informação ou de suporte ele pode receber das equipes que estão no zoológico do Brasil. Não tem apenas esse papel, então, de um lugar de exposição em que animais estão lá expostos para visitação, né? A história dos zoológicos, ele remonta a uma idade muito antiga. Nós temos registros da época do Egito antigo, onde grandes imperadores, grandes faraós traziam animais de partes distantes do mundo para mostrar seu poder, sua grandeza. Aquele animal ficava ali, Deus sabe por quanto tempo, com certeza muito pouco tempo. E aquilo para mostrar simplesmente que ele tinha um poder e a população literalmente vê o bicho, né? Isso se perpetuou até muito pouco tempo, até o começo do século XX, esse conceito de teosológico meramente como um lugar de exposição era muito corriqueiro. É muito comum. Temos ainda, infelizmente, no mundo equipamentos zoológicos que são concebidos dessa forma, como um lugar meramente de expor animais, né? Onde a instituição não tem um conceito de participar de um programa de conservação. Muito recente, talvez de 15 anos para cá, no máximo 10 anos para cá, esse conceito, ele é incrementado com as questões de educação ambiental, onde o animal está ali, a população ou visita, mas a população, ela é oferecida a essa população informações sobre aquela espécie. Informações sobre o comportamento daquele animal, sobre a biologia, sobre a questão do risco que ele vem correndo. E uma evolução muito mais recente na questão do zoológico, talvez nos últimos 5, 6 anos, essa questão do zoológico se colocarem como essa ferramenta para conservação. Ou seja, falar, olha, nós temos aqui a capacidade de reproduzir a Arara Spix, lá de Curaça. Nós temos a possibilidade de reproduzir lobos guarás. Nós dominamos a tecnologia para reproduzir essas espécies. Olha, além de reproduzir, eu recebo animais que vieram do tráfico. Eu recebo animais que foram trazidos pela polícia e eu recebo um animal que morou, sei lá, 10 anos com a pessoa, com um papagaio, comendo biscoito com leite. E eu pego esse papagaio que come biscoito com leite e ensino ele a abrir um coco, abrir uma castanha. Isso é possível? Isso é possível. E esse animal que aprende a abrir esse coco, a gente consegue fazer um trabalho, que a gente chama, no caso de uma ave, chamado flocking, que a gente apresenta esse animal a várias outras espécies e aquele indivíduo, macho ou fêmea, consegue parear. A gente leva esse animal para um programa de reprodução. Então, um bicho que não tinha viés nenhum, que morava numa cozinha ou num corredor de um apartamento, ele agora está envolvido num programa de reprodução que pode salvar a espécie dele. Então, essa expertise quem tem são os zoológicos. E os zoológicos que se comprometem a trabalhar com isso, está diretamente focado no trabalho conservacionista. A gente já viveu boas experiências no zoológico de Salvador, a gente conseguiu abrir esse portão e ir para o campo, fazer esse trabalho de campo e o retorno foi maravilhoso. Esse mesmo conceito que a gente traz para o zoológico de Brasília e como é que esse programa é feito? Os 856 animais zoológicos, os 856, 200 estão já preparados para seguir para um programa de soltura. Esse programa de soltura, ele tem alguns níveis, né? Você tem um tempo muito mais curto para trabalhar com répteis, por exemplo. Um jacaré, um jabuti, uma serpente, esses animais não guardam muito uma antropização, ou seja, ele não guarda muito, não altera muito o comportamento dele com ou sem a presença humana. Então você, eliminando o fator sanitário, talvez com um ano, um ano e meio, você prepara um animal desse para ser solto. Depois disso, você entra no grupo das aves, né? Que vai flutuar aí de dois anos até três, quatro anos, dependendo da espécie, onde você trata do sanitário, trata da questão comportamental, você percebe que aquele cardeal compete pelo seu nicho ali, compete pelo seu ambiente, você vê que aquele azulão, aquela arara consegue parear, consegue se alimentar naturalmente. Aí, em torno de dois a quatro anos, uma ave consegue ser preparada. Ela começa no trabalho de um zoológico, mesmo com a presença do público. A presença do público, ele é um termômetro para a gente. Se o animal, ele tem muita afinidade com o público, a gente percebe que não está pronto ainda. Se o animal, que ele se esquiva da presença do público, a gente fala, olha, aquele bicho está começando a dar um sinal que ele pode ir para outra etapa. Essa outra etapa é sair do ambiente onde está o público. No próprio zoológico e para o ambiente isolado, da visitação pública, onde ele vê o mínimo de pessoas e já passa por um processo de desacostumar com a presença humana. Uma próxima etapa era seguir para um ambiente de aclimatação, já na área de soltura, e daí leva. Então, a ave leva de dois a quatro anos para seguir esse trajeto. E, depois disso, vem os mamíferos, que aí sim guardam um pouco mais a questão da antropização. Então, nós temos aí carnívoros, lobos, gatos do mato, lontras, ariranhas. Esses animais sendo criados de filhote, se você não tiver um direcionamento na sua atividade técnica, para não deixar ele virar um pet no seu colo, ele vai assimilar aquilo muito fácil. E depois, para tirar isso de mamífero, é mais difícil. Seja ele uma lontra, uma ariranha, um lobo-guará, por exemplo. O lobo-guará vira um púdulo no seu colo se você não tomar cuidado. E isso a gente não quer, porque isso atrapalha lá na frente o processo de soltura dele. Então, esse trabalho com mamífero, ele pode levar até de dois, até seis, sete anos para um animal desse ficar pronto. Um primata, então, um bugio, um macaco-aranha, um macaco-prego, esse sim, esse, pela proximidade que a gente tem, a identificação é tão grande que esses animais, alguns deles não conseguem seguir para a vida livre. Porque ele não consegue aprender a como tirar um inseto de uma casca, não consegue aprender a como se esquivar de um predador como uma serpente. É um animal que, mesmo que você solte ele, a primeira casinha que ele vê, ele vai querer entrar e ficar ali, próximo daquelas pessoas. Não é esse o propósito. Então, muitos animais que não se habilitam no programa de soltura, eles não estão descartados. Eles continuam no programa de reprodução, porque as suas crias, se forem bem trabalhadas, vão poder se habilitar para um programa de soltura. Quantos animais hoje já foram soltos dentro desse programa? Como eu falei, nosso corte inicial começou agora em novembro, esses 200 já estão sendo preparados. A gente está programando agora para o mês de março abrir uma primeira soltura em torno de 16 animais, que é um número pequeno ainda, porém é um trabalho que está sendo iniciado agora no Zoológico de Brasília. Já estamos com uma boa articulação com a Secretaria do Meio Ambiente, com o IBRAM, com o IBAMA, com a Polícia Ambiental, chamando esses atores para conversar com a universidade também, chamando esses atores para sentar num workshop que nós estamos organizando, para entender quais são as áreas de soltura aqui na região do Distrito Federal, no Goiás, e quais são os procedimentos que nós vamos adotar para criar uma rede de ação em cima desse tema. Ok, Gerson, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o médico veterinário Gerson Norberto, presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Gerson, então dentro do programa de soltura, como é que é feita a seleção das áreas onde esses animais serão soltos? Você, é tão importante quanto ter os animais para serem soltos é ter a área de soltura. Essas áreas precisam ser mapeadas, áreas que podem ser identificadas de RPPNs, áreas privadas, porém é preciso que o governo faça o mapeamento dessas áreas para que a gente consiga chegar na capacidade de suporte dessas áreas, ou seja, quanto de cada espécie cabe em determinada área, onde ela tem abrigo, alimento, tudo isso. A gestão de fauna no Brasil como um todo era feita pelo IBAMA, no âmbito nacional. Com a lei complementar 140 de 2011, essa gestão passou a ser feita pelos estados e pelo Distrito Federal. Nesse processo, os estados estão se organizando de legislações pertinentes, de procedimentos técnicos, onde determine procedimentos sanitários, procedimentos de avaliação para definir aquela questão do comportamento que eu falei, para que esses animais possam ser selecionados. Então, essa legislação, em alguns estados como São Paulo, como a Bahia, já estão operando bem. Por mais que falte gente, pessoal, recursos, mas a lei e as fichas cadastrais, os procedimentos já estão prontos. Aqui no GDF isso não está pronto ainda. Já estamos articulando com a SEMA e com o IBRAM e com outros atores, com universidades, um grande trabalho para que a gente possa criar o projeto de lei, as minutas, para que a gente possa mapear onde é que estão aqui no Distrito e no Estado de Goiás, que vai ser inevitável ter essa interlocução com o Estado de Goiás, para mapear cadê essas áreas. Qual é a área que suporta hoje uma onça? Qual é a área que suporta cinco do tamanduás? Qual é a área que suporta hoje um gato do mato? Então, cadê? Onde é que a gente vai levar esses animais? Para onde? Então, essas áreas têm que ser mapeadas, a equipe tem que, temos que ter equipes que vão para o campo e no campo possam fazer um levantamento dessa capacidade de suporte. Isso não é muito rápido, porque isso demanda você entrar com observações de outras espécies, fazer uma catalogação do que é que tem de biomassa nesses locais e em cima disso você definir. Bom, nós temos aqui a área A, a área B e a área C. Na área A eu só posso soltar passariforme, pequenos passarinhos. Na área B eu posso soltar pequenos mamíferos ou até mamíferos de médio porte, até a quantidade, sei lá, de 20, 30, 40 animais. Na área C ela só me cabe de repente dois lobos e não posso colocar mais nada ali porque ela já é bem estável. Se eu pego uma área estável, uma área que tem uma harmonia entre fauna, flora e os seus recursos e coloco ali 15 papagaios a mais ou uma raposa a mais ali, isso pode causar um desequilíbrio e a gente não quer causar esse desequilíbrio, nosso propósito não é esse. E tem um outro viés que são áreas degradadas, que esse é um recurso muito importante, que é pegar uma área degradada, uma área, por exemplo, próxima de um nascente, já que a água está tão em voga, uma área de mata ciliar que precisa ser bem protegida para nos garantir água, uma área que tem que ser quebrada um pouco a dureza do solo para ele ser mais permeável e nos ajudar a captar chuva, essa área pode ser replantada, é um trabalho mais longo com certeza e se preparar de novo com uma boa área de cerrado ou boa área de grotão de mata para que possa receber alguns animais ali. Então o estudo da capacidade de suporte e a identificação dessas áreas, elas são atividades que o governo tem que fazer para que as instituições como o zoológico possam criar os seus, pegar os seus programas e direcionar os seus animais. Mas diante de tamanha degradação, né, que a gente verifica hoje no ambiente, existe uma dificuldade de encontrar essas áreas hoje? Não existe dificuldade, essas áreas estão disponíveis até, existe um, a gente viu uma experiência no estado da Bahia que as pessoas achavam que o particular não ia nem nem oferecer, nem se interessar pelo assunto, mas quando foi publicada a portaria que o governo estava cadastrando área para soltar animais, a procura foi muito boa e isso vai acontecer em outros estados. Eu sou um cara extremamente otimista e eu acho que existem muitas pessoas que querem ajudar nesse processo, pessoas que têm grandes áreas, grandes fazendas que garantam que naquele lugar não existe caça, porque ele vai ser vistoriado quanto a isso, garantam segurança para os animais e essas áreas vão aparecer, com certeza. Além, então, desse programa de soltura, quais outros programas, então, que o zoológico desenvolve nessa questão da conservação das espécies? O zoológico tem um programa muito interessante, que é um trabalho que a gente faz com o Embrapa, inclusive, que é a questão do Banco de Germoplasma. Essa atividade com o Banco de Germoplasma, ele é uma das ações que nós temos dentro do programa de conservação. Um animal, quando chega para a gente, por exemplo, trazido pela polícia, com uma coluna fraturada ou já quase vindo a óbito, existe um procedimento estabelecido onde nós coletamos todo o material de gambetas e células importantes para a questão do mapeamento genético daquele indivíduo e a gente faz, realiza esse procedimento e conserva aquilo no nitrogênio e essas amostras servem no futuro para estabelecer problemas de inseminação in vitro e, posteriormente, inseminação de determinada espécie. Essa é uma estratégia muito importante da conservação porque isso nos garante a variabilidade genética. A educação é um processo importante, é uma ação importante nesse processo. O Zoológico de Brasília tem oito programas de educação ambiental, que vai pelo zoo à escola, temos o museu, zoo noturno, atividade de acompanhamento para idosos, para atividades com pessoas da terceira idade, da boa idade e esse trabalho de conscientização, ele é fundamental porque se o público vai ao zoológico, entende a sua função e sua percepção, primeiro que o público é o nosso melhor fiscal. O público, ele percebe as coisas que estão bem e as coisas que não estão bem e logo, logo ele expressa aquilo e aquilo é um termômetro positivo para a gente. E segundo que o público, quando percebe que o animal não pode ter ruído ou não pode ter barulho próximo de um viveiro, porque ali tem um filhote sendo criado e se ele sabe dessa relevância daquele filhote para a conservação da espécie, ele participa muito mais. Eu tenho boas experiências de crianças orientando os pais, falam, pai, não pode falar alto aqui. O pai nem sabe por que, o criança já viu, porque ali tem um filhote, ali tem um ninho que está ali e a placa está dizendo que esse filhote é importante para o cardíaco daquilo. Então, ter luz no fim do túnel. Então, a gente pode dizer que é algo inovador, né, essa questão, esse papel que o zoológico agora está assumindo, né, de não ser só, nem de um local de visitação, onde o animal está ali exposto, mas também, né, de um local de pesquisa, né, e de projetos de educação como esse? É inovador, os zoológicos estão assimilando esse conceito, como eu falei recentemente, muitas ações já estão acontecendo de uma forma muito positiva, ou existe uma interação muito maior das atividades feitas ex-sito, quer dizer, fora do ambiente natural da espécie, no âmbito dos zoológicos, com as atividades que acontecem em campo, em ex-sito, onde os colegas de universidades, de instituições federais, instituições de pesquisa estão trabalhando. Então, essa interlocução é fundamental. O campo avalia, avalia as áreas de vida livre, define as carências, as necessidades, faz a interlocução com o ambiente dos zoológicos, e os zoológicos verificam como é que pode contribuir, ou enviando animal, ou enviando gametas, ou enviando equipe para reforçar um trabalho, por exemplo, de censo, ou até da própria análise da capacidade de suporte. Então, é um trabalho de rede. Nós não vamos conseguir fazer conservação sozinho. Não depende só do zoológico de Brasília. Nós precisamos de outros atores. Precisamos do meio acadêmico, precisamos de instituições como, por exemplo, a Embrapa, precisamos de outros zoológicos no Brasil que ainda não assumiram esse papel, que ainda vivem um período de mera exposição de animais. Precisamos da participação da sociedade, avaliando e acompanhando esses resultados, porque em muitos casos, como o nosso, por exemplo, que é investido em dinheiro por recurso público. Por que nós investimos em recurso público? Eu investo em recurso público hoje no zoológico, eu posso garantir água e energia. Se a fauna e a flora que a gente está ajudando a preservar, for bem feita esse trabalho de conservação, o que nós estamos garantindo é energia, é água, é uma própria agricultura mais protegida. Já está comprovado que grandes campos de agricultura que tem na sua borda, ou até entremeado, zonas de mata com fauna nativa, ela é muito mais resguardada de pragas. Então, nós estamos falando de um investimento ambiental que é feito no equipamento, na ferramenta como zoológico, que impacta diretamente na nossa sociedade. Isso é tão sério, porque nós temos que sentar hoje para conversar com segurança pública, com saúde, com educação. Nós falamos de ambiente, nós falamos de recursos que garantem a nossa qualidade de vida, do nosso ar, da água e tudo mais. Estão previstas outras ações nesse sentido também no futuro, de parcerias com outras instituições, como também a ICMBio, nessa questão de garantir a conservação das espécies silvestres, por exemplo? Sim, claro. A participação com o ICMBio já ocorre, porque na verdade o ICMBio já criou há algum tempo, lá atrás também, em parceria com o zoológico, os planos de ação nacional, que são planos que fazem o ajuntamento de todas as informações, qual é a espécie, o que ela precisa, qual é a ação, qual é o tipo de investimento, quem são os atores e o cronograma de execução disso e a avaliação do que foi feito e do que não foi feito. Então nós temos planos de ação para as araras, para os lobos, para as onças, para as arinanhas, para diversas espécies de primatas e isso vem acontecendo há algum tempo. O que está faltando são zoológicos mais comprometidos, o que está faltando são os zoológicos que são ligados a governos, governos mais sensibilizados com essa questão, para que na cada troca de governo, a cada quatro anos, não se quebre um trabalho como esse. Esse não é um trabalho que a gente faz em quatro anos. Quando você começa a reproduzir uma espécie como uma lonta ou uma aranha, você não vai criar uma população estável somente em quatro anos de trabalho. Estamos falando de um trabalho que avança muito mais tempo. Falando um pouco do banco de germoplasma, que você estava comentando com a parceria da Embrapa, qual a importância de se garantir a variabilidade genética do animal? Então como nós temos, está acontecendo, inclusive é importante falar também que Brasília trabalha com toda essa parte de conservação com a fauna nativa, como trabalha também com a fauna exótica. Nós temos no nosso plantel animais que são de outros países, como os elefantes, como tigres. Então o Zoológico de Brasília, a fundação, conversa com outras instituições do mundo, fazendo a mesma estratégia, dando o mesmo tipo de suporte e apoio. Algo está acontecendo muito interessante agora com o leão de Angola, que é uma subespécie de leão, africano, claro, que está fragmentado em cinco ou seis pedaços de mata no país lá em Angola. E essas populações não se conversam. Então você tem um grupo de leões acasalando entre eles, acasalando entre eles, acasalando entre eles. E essa consanguinidade, ela fragiliza demais. Ela deixa o animal menos imune a doenças, a patologias, a possibilidade de acontecer deformidades como hidrocefalias, cegueira precoce, enfim. Essa consanguinidade em nenhuma espécie ela é salutar. A variabilidade genética nos blinda disso. Nos blinda que a gente fique sensível a essas coisas. Então o que tem que ser feito? Ver que tipo de conexão é preciso fazer entre essas pequenas populações, para que esses leões possam ter essa variabilidade. E se por algum motivo, porque apareceu aqui uma cidade, uma fábrica, isso não for possível, leões que não estão dali, sejam levados para esses grupos. Ou a inseminação. Daí vem o banco de hemoplasma. A gente pode ter um seme de um leão aqui, ou os gambetas de um leão aqui, que pode ser levado para um outro país. Uma fêmea é capturada em vida livre, é feita um trabalho de circunização e inseminação, você acabou de garantir a variabilidade daquele grupo. Aquela espécie tem mais chance de persistir. Ok, Gerson. Então, parabéns pelo trabalho que está sendo realizado no zoológico. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. A Fundação Zoológica Brasília está aqui à disposição, em prol da conservação. Essa é a nossa missão e a gente vai segui-la. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho